Na atmosfera com o autor de carne humana e formal O conflito é real, não é jogo de paintball O sangue na mistura de no Skycaro Orifício no tórax, defeito cinematográfico Hemisferos cerebrais são sensores de perigo Todos são santos, os com táticas contra o extermínio Desistem civis, são soldados em prontidão Aplicando no nobulão, cicla de autopreservação No modo silencioso, smart no porta-mala Foi moqueado pra salvar a engenheira sequestrada A bazuca tá na logística, contra o pelotão Se passa pela barreira de concreto, olha o sabão Dispara o munição expansiva de ponta ogival Pra nossos nomes não disputarem com Hermírio e Gerdau Quem vitória por W.O. no vestibular disputado Se o ataque biológico gerar o chefe do tráfico Medalha foi estrategista, sem vez, tu dá a lição Eu fiz a vigia encher de um trabuco e um caminhão Te convocaram pro convite, semular a base metralhada Pra justificar sua cabeça arrancada Pra que o PM matador fosse eleito deputado Mesmo tendo na legenda o número de seus assassinatos Não refriguezaria, eu te vejo as antiaéreas Um dia a dia só faz ver todas as convenções de Genebra Não é preciso se alistar pra tá em combate É só ter contra você um exército covarde Não é só aversão, outra nação Outra língua, o motivo pra perfurar seu coração Não é preciso se alistar pra tá em combate É só ter contra você um exército covarde Não é só aversão, outra nação Outra língua, o motivo pra perfurar seu coração É guerra quando no QG do The Patri, The Nark Trabalham pra te ver no rai sonhando com resgate Esperando truta, jogar carreta com explosivo Pra vazar do recinto de concreto e aço fundido No pacifismo não tem boneco no banco do BB Pro correria desistir do Lexus quando vê Criança não houve militar aposentado Contratados pra preparar o exército do bairro Me entrenei pra não crer na autoria desconhecida Que joga no tráfico mortes na periferia Pra ler no crânio do GCM partido Que a lei aureia de onda como o escravismo Fomos convocados pra entrar na frequência da polícia Se pôr a carga, o gamba é arrombado, vai vir a carniça Pra ser os corpos que aparecem no vídeo Sendo ridicularizados pelas tropas de assassina Tenente dos nove tem um ladrão respirando Me esquenta que esse aí o diabo já tá esperando Quando não nos impomos no fronte atraímos Mais do que white boys por quando o negro e nordestino Tome a pia, a psiquiatria da humanidade Mulher doente no relento pra vender seu cadáver Execução sumária no laudo do legista Pra vaca e tal, me alerta vermelho no túnel Eu preciso se avistar pra estar em combate Só ter contra você um exército covarde Que medo da sua afeição, outra nação, outra língua O motivo pra perfurar seu coração Não é preciso se avistar pra estar em combate Só ter contra você um exército covarde Que medo da sua afeição, outra nação, outra língua O motivo pra perfurar seu coração O Minuto respirando o A2 da favela Metaboliza proteína pra tirar a dor da Noruega Pra enganar proteções residenciais E grafita a parede com 14 ós faciais Quando anular o seu direito à infância Te der a mão pra desativar o aparato de segurança pra acordar Quem fez assim, tranquilo, foi deitar Lembra do cuzão que apoia o trádico, não vai chegar É inimigo antes de articulação ofensiva Devia pensar nos um, dois, um apurado pela polícia Temo nove e dez chances de furacente estilo E assistir a perda gradual dos seus sentidos E passar o fim de semana, gastando sua grana Enquanto limpa o luminol no seu casaco de pele de panda Vou tá realizado quando fomos pra Pinheiros Campando a mansão, pra fazer dinheiro Cinco toques no interpone, saiu a governanta Encosta F-250, que é hora da mudança Mesmo de frente num programa de reconciliação Nunca vou oferecer pro Alguaz meu perdão Se está ali merecendo morrer pelo trabalho forçado Que já era Rosenbach, tinha que ser degolado Nos obriga a louca a casar pra túnel de fuga das grades Devia ser força por crime contra a humanidade Não é preciso se alistar, matar em combate Só ter contra você um exército covarde Não é preciso se alistar, matar em combate Só ter contra você um exército covarde Não é preciso se alistar, matar em combate Eu subimo pra curar seu coração Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto